Pronto gente, já entrei aqui, entrei aqui, vamos ver o Twitter do Minitor, olha a primeira foto, ele postou essa primeira foto aqui, eu já vou te mostrar o que isso parece, e ele também mostrou essa foto aqui, ele também tirou o print dessa foto, e também dessa foto aqui, eu já vou te mostrar o que essa parte aqui pode ser o que é, já volto, gente o hotel é isso aí, agora vamos para o jogo que é um pouquinho difícil de jogar, depois vamos criar nossas teorias, eu já te mostrei a foto, agora vamos para o jogo que eu vou mostrar, é esse jogo, Troll Lobby, é o jogo que eu já estou acostumado a jogar aqui, é um jogo que eu já estou acostumado, eu não sei direito como é que joga, mas algumas fases eu não sei, tá, eu não sei algumas fases, que, como assim, como assim, como assim, eu passei, eu não sabia, gente, e consegui passar, uou, uou, gente, eu não sabia, o que que era, é porque eu nunca joguei aquela fase, eu só pus, tá parecendo pra correr, não tá pra correr, gente, não dá pra correr, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, tô indo, tô indo, ai, troll lobby, troll lobby, troll lobby, é troll mesmo, ai, isso aqui desaparece, não desaparece, 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 agora vai, agora vai, não pode nem encostar aqui já, aparece, desaparece, 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 subi, não, ah, passei, 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 o que que é, assim? Como assim, gente? Como assim? Peraí. Eu vou cair. Ai, saí. Não é por fora. Como assim? Como é que é? Uau! É por fora! Uau! Como é que passa daqui? Não dá, tem que portar esse aqui, não dá. Aqui, gente, vamos tentar passar aqui. Como é que passa daqui? É pelo lado? Eu não sei como é que passa. Eu vou tentar aqui. Pronto. Eu não consegui passar. Vai, 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 vai. Não, não é. Como assim? Vai, vai, vai. Ai, foi skip. Eu tô pulando sem parar. Não, não, não. O jogo tava bugado, eu tava deixando eu pular sem parar. O que? O que? O que? O meu pulo quase não funcionou, mas funcionou. Ai! Então, gente, esse foi o vídeo e tchau! Tchau! Tchau!